Oi, oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar sobre algo que eu amo, cosmologia. Gente, em 1929, um astrônomo chamado Edwin Hubble constatou que o universo estava em expansão. Isso significa que, no geral, as galáxias estão se afastando umas das outras e quanto mais distante está uma galáxia, maior é essa velocidade de afastamento. E aí, 70 anos depois, uma equipe de pesquisadores estudando observações de estrelas do tipo supernova constataram que o universo não está apenas se expandindo, mas essa expansão é acelerada. Então, eles postularam a chamada energia escura para explicar esse fenômeno. E isso rendeu o prêmio Nobel da Física em 2011. E é devido a essa expansão acelerada que a maior parte dos cientistas acredita que o universo ficará sempre cada vez maior e maior e as galáxias ficarão cada vez mais distantes umas das outras e o fim do universo, então, será frio. As estrelas vão chegar no final da sua existência, assim como as galáxias. E muitos bilhões de anos depois, até mesmo os buracos negros que existem hoje em dia vão chegar ao fim, eles deixarão de existir, eles serão evaporados. A matéria que a gente conhece vai decair e somente as partículas mais simples vão continuar existindo. Galera, nesse estágio, mais nenhuma física, atividade física importante acontece. No entanto, existem outros cenários. Existem vários estudos sobre esse tema, inclusive este ano um novo artigo muito interessante foi publicado sobre a energia escura que é responsável pela expansão acelerada do universo. E aí foi explorada a possibilidade, então, de que a energia escura possa variar no tempo e de uma forma bem específica. Essa é uma possibilidade, então, de que a expansão chegue ao fim em algum momento e o universo passe, então, para uma fase de contração. Nesse artigo, os pesquisadores calculam que isso poderia acontecer em cerca de 100 milhões de anos, o que não é muita coisa em termos astronômicos. Mas isso é só uma possibilidade, porque a gente nem conhece a natureza da energia escura. E toda física deve ser validada com observações e experimentos. Mas qual é o fim de um universo em contração? Os astrônomos apelidaram de Big Crunch. Aqui, nesse caso, a grande vilã é a radiação, porque ela vai se tornando cada vez mais e mais energética com a contração e ela começa a desintegrar a matéria. Depois, o universo vai se tornar tão denso e tão pequeno que as leis da física, como a gente conhece, nem se aplicam mais. A gente precisaria da gravitação quântica, uma teoria que ainda não é bem formulada, bem construída. Então, gente, vamos pesquisar mais. Tchau, tchau e até a próxima!